Música A lei 10.690, sancionada pelo governador Paulo Artung, obriga as empresas prestadoras de serviços a fornecer a identificação do funcionário enviado à visita solicitada pelo consumidor. Música De acordo com a norma, o consumidor deverá receber por e-mail ou pelo celular um relatório contendo nome, documento de identificação e se possível foto do funcionário com antecedência mínima de duas horas do horário agendado para execução do serviço. Autor do projeto que deu origem à lei, o deputado Sandro Locutor justificou a iniciativa. Nós temos recebido muitas sugestões por parte da população através de e-mail e essa foi uma sugestão que meu gabinete recebeu, a mim foi apresentado e nós fomos pesquisar sobre isso. Na realidade trata-se de uma questão mais de segurança, né, porque hoje muitos serviços são prestados ao cidadão e existem meliantes que costumam furtar uniformes, crachás, falsificar documentação para ter acesso às residências e muitas vezes praticar atos ilícitos como furtos, roubos, até mesmo sequestros relâmpagos, né. Então a nossa preocupação, além de versar sobre o direito do consumidor, também prima pela segurança do cidadão ao receber na sua casa a pessoa desconhecida. Denise Zaita Pinto, diretora-presidente do Procon Estadual, também concorda que a lei vai garantir mais segurança ao consumidor. É sabido que além do direito à informação, o consumidor tem vários outros direitos, né, um deles é o direito à segurança. Essa lei, ela é muito interessante sobre o aspecto de segurança. O consumidor saberá previamente toda a identificação do fornecedor, a identificação do funcionário que vai comparecer à sua residência e sempre que possível até mesmo, além da identificação, número de matrícula, nome desse funcionário, sempre que possível até mesmo uma foto desse funcionário. Lembrando que a legislação faz uma ressalva, caso haja mudança do funcionário que vai ser encaminhado à residência do consumidor, essa mudança deve ser repassada ao consumidor. A gente entende que grande parte dos capixabas mora em condomínios, né, mora em edificações. E, não raras vezes, nos era relatado que uma pessoa não autorizada adentrava esse condomínio, o que poderia incorrer em prejuízo, em falta de segurança aos consumidores. Então, sob o aspecto de segurança, sob o aspecto de direito à informação e, é claro, comodidade do consumidor, essa lei avançou bastante. O cliente deve recorrer aos órgãos de defesa do consumidor em caso de descumprimento da lei. Independente da empresa ser uma empresa capixaba ou uma empresa até mesmo que tenha em todo o território brasileiro empresa de âmbito nacional, o consumidor deverá denunciar esse não cumprimento, esse descumprimento da lei aos órgãos de defesa do consumidor e aí é o PROCON mesmo que você deve formalizar a sua reclamação. O deputado autor da lei defende que o consumidor deve ser informado sobre os direitos contidos na nova legislação. Nós vamos sugerir, através de indicação ao governo, que faça algum tipo de campanha de publicidade para que o cidadão também conheça um pouco mais dos seus direitos, o que é lei de fato em seu favor e também vamos estar interagindo com a sociedade, informando sobre o nosso projeto de lei. Já está no nosso site, já está no nosso Facebook, nós estamos divulgando por todos os canais de comunicação para que o cidadão possa realmente fazer valer o seu direito.